Olá, eu sou o Marconi Heringer, professor e projetista com mais de 25 anos de experiência. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como tirar 10 em desenho técnico, quais são as principais cobranças, como são os exercícios e provavelmente a sua prova será desse jeito. Assista o vídeo e você vai tirar 10. O desenho técnico é uma linguagem. Tal qual a partitura é uma linguagem para a música, o desenho técnico é uma forma de eu descrever o objeto, também chamado de geometria descritiva. Então é uma habilidade fundamental para todo mundo que faz engenharia, arquitetura, design de interiores. Se você não souber desenho técnico e quiser trabalhar nessa área, será praticamente impossível. Então você pode sair na frente de todo mundo, fazer logo o curso de desenho técnico comigo, aprender o AutoCAD também e acessando aí curso-desenho-tecnico.com e a gente taca nesse mês com uma promoção especial. Acesse lá. Você pode ter acesso ao nosso material gratuito de desenho técnico. Clique aqui na descrição do vídeo. Lá você também encontra o nosso canal no Telegram, onde toda semana eu dou dicas exclusivas apenas para quem está dentro desse canal. Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa videoaula de hoje nós vamos fazer tudo para que você tire 10 em desenho técnico. Isso mesmo. E como é que a gente vai fazer isso? Da seguinte maneira, eu vou te passar as dicas, o que é mais cobrado nas principais avaliações e principalmente o que você tem que saber para o seu dia a dia também. Ok? Então vamos começar aqui com algumas questões importantes. Eu vou pegar aqui um exemplo. Vamos lá para a primeira questão. Este modelo abaixo foi feito em perspectiva. Aí tem um espaço aqui para a gente responder. O que a gente vai responder? O tipo de perspectiva. Então a gente tem vários tipos, mas os mais cobrados na faculdade são Então perspectiva isométrica, que é muito utilizada em desenho técnico, principalmente para manuais. Perspectiva cabaleiro. A gente vai falar um pouquinho também sobre perspectiva cabaleiro. Em outros cursos existem outras perspectivas. O vídeo de hoje vai ser bem rapidinho e aí eu tenho uma dica para você. Eu vou abordar vários assuntos aqui como esquadro, escala e assim por diante. Então toda vez que eu abordar um determinado assunto, eu vou colocar aqui em cima um link para um vídeo que eu expliquei em detalhe aquele assunto. Então vai ficar muito legal. Você viu, está legal, segue em frente. Viu, teve dúvida? Vai no vídeo com detalhe e você vai ter todas as informações que você precisa para tirar 10 em desenho técnico. Então só por isso aí já vale um like. Se inscreva no canal, ative as notificações do sininho, deixe o seu like. Vale um like. Esse vídeo está muito bacana. Deixe seus comentários e compartilhe também. Tudo isso vai ajudar muito o canal. Você não gasta nada, nenhum tostão. Beleza, então a gente já sabe agora que essa é uma perspectiva isométrica. Por que ela é uma perspectiva isométrica, professor? Vamos lá, a gente vai esclarecer, a gente não vai só falar assim rapidamente não. Basicamente, vamos antes explicar uma questão de esquadros, tá? A gente tem dois tipos de esquadros. Os esquadros normalmente são vendidos em pares. Um deles é esse aqui. Como é que você vai identificar esse esquadro? Esse ângulo é igual a esse. Então a gente observa que não tem diferença. Esse ângulo é igual a esse. Então esse é um esquadro de 45 graus. Mas claro, como ele é um triângulo, a gente tem 45 graus aqui, 45 graus aqui e 90 graus aqui. Beleza? E o outro par é esse aqui. Esse é um esquadro 30-60. Então a gente tem nele aqui 30 graus desse lado, 60 graus desse lado e 90 graus desse lado. Então é simples você identificar qual esquadro você está com ele. Esse é o esquadro 45 e esse é o esquadro 30-60. Eles são diferentes. Esse aqui é mais pontudinho. Só de bater o olho você já sabe. Então na perspectiva isométrica, falando muito rapidamente, a gente vai utilizar sempre esse esquadro aqui, o de 30 graus. Ou seja, aqui a gente vai ter sempre um ângulo de 30 graus. E se eu inverter o esquadro no outro sentido, eu observo aqui que o lado de cá também tem 30 graus. Então todas essas linhas vão formando ângulo de 30 graus. É só ir deslocando o esquadro e a gente vai fazendo todas as linhas com o mesmo ângulo. Então se você tiver dúvidas sobre como fazer perspectiva isométrica, link aqui em cima. Basta acessar, vai ficar muito legal. Você vai tirar todas as suas dúvidas. Então os esquadros são elementos importantes para a gente fazer o desenho. A gente utiliza os dois esquadros apoiados para poder fazer qualquer tipo de desenho. Vamos lá para a segunda questão então. Represente as principais vistas do modelo em perspectiva, ou seja, deste modelo aqui que está em perspectiva, na escala de 1 para 1. Então vem a primeira questão. Quais são as principais vistas ortográficas? As principais vistas ortográficas, vou deixar o card aqui para você ver, aprender sobre vistas ortográficas caso você tenha dúvida. As principais vistas ortográficas são vistas... Então aqui na projeção ortográfica a gente tem uma característica interessante. A gente vai ter aqui, não precisa descrever o nome das vistas, vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda. A lateral esquerda quer dizer que eu estou olhando esse objeto, nesse sentido, e eu estou desenhando a esquerda dele, nesse sentido. Vista frontal quer dizer que eu estou desenhando o que eu estou vendo nesse sentido. Vista superior, o que eu estou vendo de cima para baixo, como se eu olhasse para cima. Vou deixar aqui o vídeo explicando as dúvidas. Vamos lá, como é que você vai fazer isso? A primeira coisa que você tem que fazer é identificar cada uma das faces. Veja bem, se eu olhar nesse sentido aqui, eu vou ver essa face. Portanto, eu vou desenhá-la aqui. Se eu olhar nesse sentido aqui, eu vejo mais alguma coisa além dessa face, não. O resto está tampado, né? Então vamos observar pelo objeto. Eu não tenho exatamente aqui esse modelo em madeira, mas eu tenho esse aqui que ele é um pouco parecido, né? Então veja bem, quando eu olho de lado aqui, aqui eu estou vendo várias faces, né? Quando eu olho de lado, olha, eu enxergo apenas uma face. Então o segredo da projeção ortográfica é isso. Você entender como essa face vai se comportar nas vistas e desenhá-la sem nenhuma profundidade, sem nenhuma perspectiva. Então, a vista frontal, eu enxergo essa face. Na vista superior, essa face é essa. Esse retângulo aqui é esse. Esse retângulo aqui é esse. E esse retângulo aqui é esse aqui. Bom, e essa linha aqui é uma linha de centro. E essa aqui é uma linha tracejada que mostra esse rebaixo aqui embaixo, essa canaleta. Na vista lateral esquerda, nós temos esse retângulo aqui e esse aqui. E a gente tem essa espécie de U aqui, esse Uzinho, que é essa aqui. Então, se eu olhar nesse sentido, eu só vou enxergar essa face e essa face. Então, esse é o segredo de fazer a projeção ortográfica. Fique atento e, se tiver dúvida, assista os meus vídeos de projeção ortográfica. Estou com um card bem aí em cima. Uma dica muito legal sobre projeção ortográfica, pra você verificar se os elementos estão corretamente alinhados, é você colocar o esquadro e fazer linhas pra verificar o alinhamento. Olha, então, essa linha tem que estar alinhada com essa. Aqui, esse rebaixo, que é marcado pela linha tracejada, tem que estar alinhado. Aqui é a mesma coisa. Aqui em cima, que mostra o rebaixo superior, tem que estar alinhado aqui embaixo. E assim por diante. Dos elementos da vista frontal com os elementos da vista lateral. Eu tenho esse vértice, sigo aqui, está alinhado. Então, está correto. Fique atento, esse detalhe é muito importante, tá? Uma dica importante também é essa distância aqui. Normalmente, a gente coloca aí uns 3 centímetros, mas isso vai depender da cota, de outros elementos. Uma dica importante sobre o desenho técnico também, é que, eventualmente, o seu professor pode pedir ou não na prova, dependendo do espaço que ele tem, pra questão de margens, né? Então, fique atento a fazer as margens do desenho, caso seja necessário. Aqui eu fiz uma aqui no vegetal pra colocar por cima. Então, o desenho pode ser margeado. Lembrando que a margem esquerda é maior pra quem a gente possa grampear. Tendo dúvida, você consulte as normas técnicas sobre margem. Vamos agora pra próxima questão, que é também um elemento de dúvida das pessoas. Construa a perspectiva cavaleira do modelo em 45 graus. Então, pra adiantar o processo, eu deixei aqui o modelo pronto, e ao lado aqui, eu deixei a perspectiva cavaleira pronta também. Vamos lembrar de um detalhe. O que é a perspectiva cavaleira? A perspectiva cavaleira é diferente da perspectiva isométrica. Na perspectiva isométrica, a gente tem o que a gente chama de eixo isométrico, né? Então, aqui é desenhado com 30 graus, conforme a gente falou. Então, a gente sempre vai partir de um Y. Se você olhar, a gente tem, entre essa linha vertical, essa inclinada à esquerda e essa inclinada à direita, a gente tem um Y. E esse Y vai se repetir todas as vezes, ó. Aqui é a mesma coisa. Outro Y. Então, a gente vai ter sempre um Y, ou partes dele. Então, todas as linhas vão estar, caso o objeto seja em 90 graus, vão estar paralelas. Então, essa linha está paralela a essa, que está paralela a essa, e assim por diante. E a gente não tem redução do tamanho da perspectiva. Ou seja, se aqui mede 65, e a ideia aqui é fazer o desenho na escala de 1 para 1, eu vou desenhar com 65 milímetros, que é o que pediu. Se aqui mede 30 milímetros, eu vou desenhar com 30 milímetros. Eu não tenho nenhum tipo de redução. A mesma coisa não ocorre na perspectiva cavaleira. A perspectiva cavaleira pode, claro, ser feita com ângulos diferentes, mas os mais comuns são a gente utilizar os ângulos que estão no esquadro. Então, os ângulos mais simples do esquadro, a gente pode fazer múltiplo de 15 sem problema, mas os mais simples são justamente o de 45 graus para trabalhar, ou de 30 graus para trabalhar, ou de 60 graus para trabalhar. Então, quase sempre a gente vai desenhar a perspectiva cavaleira nesses ângulos, porque é mais simples. Essa perspectiva cavaleira aqui, ela está desenhada em 45 graus. Se eu colocar o esquadro aqui, você vai observar, vou colocar aqui esse alinhado com a parte horizontal, e esse com a parte alinhada nele. Então, a gente observa aqui que a gente tem 45 graus de ângulo em todas as linhas, 45 graus. Então, a gente vai deslizando e desenhando assim. Só que a perspectiva cavaleira tem um detalhe. Como a gente pode fazer em 30 graus, 45 graus e 60 graus, a gente precisa de reduzir, compensar esse tamanho de projeção. Então, veja bem, aqui a gente tem um tamanho de 30 milímetros. Se for em 30 graus, eu não vou desenhar 30 milímetros. Eu vou desenhar apenas 20 milímetros. Eu vou tirar um terço dele. Se for em 45 graus, eu não vou desenhar 30, eu vou desenhar 15 milímetros. Ou seja, eu vou tirar metade dele. 15 milímetros, tirei metade. E se for em 60 graus, eu vou desenhar apenas 10 milímetros. Ou seja, eu vou tirar exatamente 2 terços. Vou permanecer apenas com 1 terço. Mas por que isso ocorre, professor? Por que tem que fazer isso? Isso não é errado? Eu vou te mostrar um exemplo. Isso vai ocorrer porque se eu desenhar na verdadeira grandeza, quer dizer, aqui com 30 milímetros, aqui com 30, o desenho vai ficar distorcido. Ele dá uma ideia. Eu vou colocar um desenho aí na tela para você ver um prisma desenhado sem essa compensação. E ele ao lado, desenhado com essa compensação, olha como é que o objeto da direita está bem melhor do que o objeto da esquerda. Quer dizer, o da esquerda está um pouco distorcido. Então, essa compensação é para resolver essa distorção óptica que acontece, tá? Então, por isso que acontece essa compensação. Mas a perspectiva cavaleira tem um macete aqui para fazer, gente. Olha só. A vista frontal aqui eu faço igualzinho. Se eu pegar a vista frontal da projeção ortográfica, então aqui eu desenhei em papel vegetal para a gente poder ver, né? Porque tem uma certa transparência. E colocar aqui em cima, da perspectiva cavaleira, você vai ver que ela é a mesma vista frontal. Então, como é que eu desenho a perspectiva cavaleira? Eu escolho aqui a vista frontal, desenho ela, e depois puxo linhas em 45 graus. O importante é fazer a compensação, que eu vou explicar para você como é que é feita, né? A compensação de medida para não ter distorção. Mas o importante da perspectiva cavaleira é isso, o segredo é esse. Eu escolho a vista que eu vou desenhar, no caso aqui eu escolhi a vista frontal, desenho a projeção ortográfica da vista frontal, e as outras linhas inclinadas faço todas elas. Então, perspectiva cavaleira, conhecimento básico da perspectiva cavaleira é isso. Então, todos os desenhos aqui foram feitos na escala de 1 para 1. O que significa isso? Significa que todos eles estão em verdadeira grandeza. Quer dizer, se eu medir aqui 30, eu vou ter 30. Aqui eu desenhei nos dois sentidos, quer dizer, eu inclinei a direita e aqui eu inclinei a esquerda. Você pode fazer isso de acordo com o que vai mostrar melhor o detalhe das peças. Então, observe que aqui eu consigo ver à esquerda esse detalhe em U, e aqui eu vejo o detalhe em U também no final. Então, não teria prejuízo ser de uma forma ou de outra. Mas, dependendo do desenho, é mais interessante ser de um jeito ou de outro. E vamos para a parte final. Vamos aqui para a parte final da nossa apresentação, da nossa videoaula, onde eu vou explicar os últimos detalhes. Então, vamos ver aqui. Responda as questões abaixo. Questão 1. Se esse prisma, estamos falando desse prisma aqui, né, for desenhado na escala de 1 para 2, quais serão as medidas do desenho? Não, né, as medidas do desenho. Então, se eu for desenhar na escala de 1 para 2, a mesma coisa eu vou fazer 1 para 2, 1 sobre 2, resolvendo, isso aqui é uma fração, vai ficar 0,5. Significa que é a mesma coisa que eu multiplicar isso por 0,5. Então, todos eles ficarão divididos por 2, pela metade do tamanho. Vou deixar aqui o vídeo explicando a escala em detalhe, tá? Aqui eu estou fazendo uma explicação super rapidona. Então, aqui, ó, onde tem 60, eu vou medir 30. Então, quais serão as medidas do desenho? Serão tudo metade. 50, 45, 30. E quais serão as medidas colocadas na cota? Fique atento para isso. As medidas colocadas na cota não mudam, né? Então, eu faço o desenho menor, mas a cota representa o objeto real que vai ser construído depois. Ele não pode ser reduzido, né? Tem que ser no tamanho certo para ter a sua funcionalidade. Então, as medidas da cota serão 100, 90 e 60. Depois, a última questão. O desenho estaria em uma escala de... Então, a gente tem a escala de redução, ampliação e escala natural. Sempre que você fizer essa fração e der um valor menor que 1, é uma escala de redução. Se der um valor maior que 1, uma escala de ampliação. 0,5 menor que 1. Portanto, aqui, nós temos uma escala de redução. Questão 2. Se o mesmo prisma for desenhado, que falta um tracinho, vamos colocar aqui, for desenhado na escala de 5 para 1, quais serão as medidas do desenho? Mesma coisa, ó. Escala de 5 para 1, 5 sobre 1. Resolvendo aqui, ó. 5 dividido por 1 é 5 mesmo. Portanto, gente, temos uma escala de ampliação. Para descobrir as medidas do desenho, basta multiplicar da mesma forma que eu fiz aqui. Só que aqui eu estava multiplicando por 0,5. Aqui eu vou multiplicar por 5. Então, um desenho na escala de 5 para 1, ele é um desenho em ampliação, 5 vezes maior. Então, aqui eu vou ter 100 vezes 5, 500. Então, a medida do desenho vai ser 500. 9 vezes 5, 45. Então, 450. 6 vezes 5, 30. Então, 300. Então, a gente terá. Então, teremos 500, 450 e 300. O desenho estaria em uma escala de ampliação. Por quê? Aqui ficou um valor maior que 1. Beleza? Então, aqui foi um vídeo bem rápido, uma explicação bem rápida sobre as principais questões que abordam o desenho técnico. Lembre-se que os cards estão acima. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado da nossa videoaula. Espero que você tire ideias em desenho técnico. Espero vê-lo aí na próxima videoaula. Um grande abraço! E aí